unboxing review do smartwatch Mibro A1 será que realmente vale a pena você investir seu dinheiro? antes de comprar assiste esse vídeo aqui até o final e veja se realmente esse smartwatch é pra você só vem esse smartwatch chegou com 14 dias úteis sem taxa foi comprado na loja oficial Mibro dentro da AliExpress sua caixa de embalagem é bem compacta e apresentável e veio lacrada de fábrica dentro da caixa vem o carregador que é na forma magnética e o manual do fabricante o smartwatch Mibro A1 possui um corpo aqui todo de metal dois botões na lateral, na alta lateral aqui é totalmente lisa, não possui microfone de chamada porém notifica chamadas, quando alguém fazer uma ligação pra você vai ser notificado na tela do smartwatch na parte de baixo ele possui um plástico de ótima qualidade os dois pinos aqui pra fazer o carregamento e seus sensores aí de monitoramento suas pulseiras é 22 milímetros, então você pode substituir né, lembrando que sempre quando for comprar outra tem que ser 22 milímetros esse fecho aqui é de plástico e possui apenas um passador que é bem elegante aqui escrito Mibro no smartwatch possui 4 watch faces instaladas e no seu aplicativo possui mais 30 watch faces pra você baixar e instalar inclusive tem como colocar sua foto como papel de parede agora eu vou entrar nas funções do smartwatch o smartwatch pra vocês, arrastando de baixo pra cima tem todas as notificações inclusive tem os ícones aqui bonitinho das redes sociais e um ponto importante que eu tenho que falar pra vocês é que ele é ótimo em notificações inclusive notifica até o WhatsApp Business que é difícil, mas difícil mesmo um smartwatch que notifica o Business fica no vídeo que lá na frente eu vou mostrar tudo que esse smartwatch vai notificar arrastando de cima pra baixo a gente tem o menu de acesso rápido, certo? essa correntinha azul significa que está conectado se a correntinha estiver branca significa que desconectou bateria 32%, desde quando chegou não carreguei já falo logo, esse smartwatch é excelente em bateria aqui é a parte de configurações, eu vou mais pra frente mostrar pra vocês desligar o smartwatch pelo acesso rápido se você dormir com o smartwatch e querer ver o monitoramento de sono aqui é o brilho, pra você aumentar e diminuir o brilho da tela do smartwatch pra você bloquear a tela, aqui é uma parte de economia de bateria e o último é o QR Code pra você baixar o aplicativo Mibrofit e arrastando aqui nas laterais é pra você ter acesso rápido às informações beleza? clima, aqui também tem monitoramento de sono monitoramento de frequência cardíaca e pra você trocar as músicas, eu testei no Spotify, no Deezer, no YouTube então funciona muito bem essa parada aqui de trocar a música inclusive se você tiver um fone Bluetooth sincronizado no seu telefone e o Mibrofit tiver sincronizado também no seu telefone fique tranquilo que por aqui você vai conseguir mudar as músicas pausar, aumentar e diminuir o volume, tá? isso aqui é bem legal, eu testei e realmente tá funcionando clicando aqui nesse botão, vai pro menu principal, certo? esse botão aqui você pode configurar depois pra abrir qualquer coisa do smartwatch, certo? aqui tá configurado pra abrir a parte de esporte mas você pode configurar pra abrir o coximetro, né? frequência, lá em configurações você decide o que você quer que abre esse botão aqui, certo? então vamos chegar lá vou clicar aqui em configurações, tem os modos esporte tem 20 modos esporte aqui, é bem difícil, né? um smartwatch nessa faixa de valor R$124,00 hoje, pessoal o link vai estar na descrição, tá muito barato eu paguei R$160,00, tá? mas hoje na loja oficial Mibro tá R$124,00, então tá valendo super a pena a compra desse smartwatch, certo? tem bastante modos esporte eu não vou... qual coisa vocês pedem aí pra eu fazer um vídeo mais específico sobre os modos esporte dele vou abrir esse aqui, ó, de corrida certo? então clicando aqui, ó você pode definir meta, certo? então tempo, caloria, distância certo? voltar, vou clicar em Go lembrando que não tem GPS, tá pessoal? isso aqui é pra iniciante pra quem tá iniciando, né? uma caminhada básica não tem GPS integrado, beleza? então você vai poder monitorar aí os seus passos caloria, certo? e os KMs aí pelo smartwatch e se você arrastar, né? isso aqui é uma função somente de smartwatch caro se você arrastar depois que você começou a caminhada na lateral você tem aqui o acesso à música, entendeu? então você não precisa parar o seu treino pra mudar as músicas aí se você tiver com fone de ouvido por aqui, né? você consegue fazer essas trocas caso você queira um smartwatch aí já testado pra fazer esporte completo mesmo com GPS integrado, né? pode mergulhar nadar tomar banho de mar porque foi testado esse aqui eu testei, entendeu? tomei banho de mar e nunca deu problema, certo? hoje tá muito barato esse produto no Aliexpress, certo? o link vai estar na descrição também junto com o Mibro A1 antes de continuar, pessoal um ponto que eu quero destacar aqui é que esse smartwatch é extremamente rápido certo? aqui vocês fiquem tranquilos que não vai ter lag lentidão travamento nenhum conforme vocês estão vendo aí na sequência vem dados a gente tem frequência cardíaca certo? e eu comparei com o meu smartwatch de uso pessoal que é o Honor GS Pro e ficou bem dentro do esperado na comparação aqui com o Honor GS Pro tem também oxímetro relatório de sono caso você durma com o smartwatch pressão respiração esse net aqui eu não sei pra que é isso ainda a parte de música como eu falei funciona muito bem temporizador despertador se você perdeu o relógio tem a parte aqui de encontrar as mensagens também que eu gostei certo? notifica tudo exatamente tudo que você tem instalado no seu telefone YouTube Telegram beleza? qualquer coisa pode ficar tranquilo cronômetro clima e aqui na parte de configurações aqui a primeira é pra trocar as faces se você querer diminuir ou aumentar a vibração do smartwatch modo não perturbe pra não ficar vibrando e não ficar fazendo barulho aqui a parte de configurações você configura esse botão que nem eu falei aqui tá configurado pra abrir o modo de esporte mas você pode configurar pra qualquer coisa e quando você clicar nesse botão vai abrir certo? aqui é o QR Code pra emparelhar né? linguagem tem português aí normalmente pode ficar tranquilo modo economia de bateria e aqui é sobre restaurar e reiniciar de fábrica e antes de ir para o aplicativo dele eu vou falar de bateria e se ele é a prova d'água ou não tá? a bateria aqui você vai ter mais ou menos 10 dias de bateria isso vai ser pra todo mundo? não pessoal isso depende de uso tá? tem pessoas que pode ser que drene com 5 dias entendeu? então se você usar muito mesmo não chega 10 dias mas se você for um usuário né? moderado você consegue aí 10 dias de bateria sem problema algum tá? com relação a água ele realmente é a prova d'água beleza? então esse smartwatch aqui ele é IP68 e o diferencial dele é que ele é 5 ATM certo? então aqui você pode nadar inclusive tem né? o modo de esporte lá natação você pode tomar banho com esse smartwatch aqui então é smartwatch pra tudo certo? agora como eu sempre falo pessoal não adianta só o relógio né? ser bom precisa de um aplicativo bom também então quando eu conectei no aplicativo dele conectou de primeira não tive nenhum problema de cair conexão e assim o aplicativo nos meus testes aqui passou colocou foto direitinho né? é um aplicativo que precisa né? talvez colocar mais funções é um aplicativo que não tem muita coisa ainda mas o principal ele faz certo? notifica certinho e a conexão não cai conexão é muito estável aqui na parte de notificações que faltou mostrar pra vocês ele notifica tudo que eu tenho instalado no meu telefone certo? vai olhando vai olhando aí youtube gmail certo? drive spotify né? câmera aqui embaixo tá whatsapp views whatsapp gb pra quem gosta de trabalhar né? receber notificações tiktok zohromeo certo? ele é muito bom em notificações pessoal lembrete de saúde que é o lembrete de sedentarismo lembrete pra beber água caso você tenha um problema de saúde você tem que beber água a cada duas horas você pode colocar no smartwatch certo? recordação aqui relatório de esportivo recordação de viagem aqui tem todo relatório né? de frequência cardíaca oxímetro caso você venha medir pelo smartwatch bem completinho e tem uma função aqui bem legal que é aqui em preferências que ele tem reconhecimento esportivo certo? então se você habilitar você vai fazer uma caminhada ele reconhece que você está fazendo uma caminhada automaticamente já começa a fazer a marcação beleza? pra finalizar é um smartwatch muito equilibrado nessa faixa de preço que eu apresentei nesse vídeo hoje né? pra quem quer um smartwatch redondo não tem nada melhor pode comprar sem medo né? é um smartwatch do grupo Xiaomi beleza? tem um bom aplicativo conectividade muito boa e esse produto aqui tá super recomendado mesmo tá? caso você queira comprar os links tá tudo na descrição do vídeo vou ficando por aqui um abraço tá?